Os finais aqui na Ilha do Retiro e a torcida do Sport canta eliminada para a equipe do Coxa. Agora o último lance aqui para a equipe do Leão, o escanteio com o Luciano Juba. O Sport vai se classificando, faltando apenas um minutinho para terminar a partida. E a arbitragem já vai querer encerrar o jogo, vou pegar aqui toda a festa para vocês. Então, só a movimentação aqui do estádio. Não posso estar mostrando o jogo por causa dos direitos federativos e a gente não pode estar fazendo isso aqui não. O Sport perde um gol aqui. O Sport consegue perder um gol aqui na Ilha do Retiro. Então, vou trazer para vocês aqui toda a festa, toda a movimentação para vocês aqui. Essas são os minutos finais, tá bom, gente? Da partida. Já era para ter acabado o jogo. Esporte classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E os jogadores caem ali, ó. Jogadores caem ali, ó. Exaustos. O Sport joga domingo contra a equipe do Novo Horizontino lá em São Paulo. Então, meu amigo, é agora descansar para a próxima semana que tem mais decisão contra a equipe do Ceará. E o Sport fazendo aqui o casar, casar, hein? A CIDADE NO BRASIL Pegando pra vocês aqui toda a festa da comemoração de classificação da equipe do esporte Bruleiro saindo aqui da equipe do Curitiba As equipes saindo Então gente, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no meu canal Vou estar trazendo aqui pra vocês todas as novidades do clube de Pernambuco Dos clubes também em geral, não só do esporte, mas também do Santa e do Náutico Valeu demais e até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL